E era pra ser pra sempre, pra sempre Cansada de tanta promessa que não foi cumprida Em busca de um novo caminho que desse sentido pra vida Os olhares já não mais brilhavam E eu não sei se foi falta de amor Mas nossos planos de eternidade, a força do tempo apagou Lembra quando cê tirava roupa dizendo que era só minha E a gente batendo para o ímpar pra ver que arrumava cozinha O jeito mimado perfeito que eu ficava louco Uma kitnet, um fogão, quatro bocas, nós fomos felizes com tão pouco Coração me condena, eu me lembro de nós, me pergunto por quê Vivendo um dilema, se eu ligo ou não ligo, e se sim, qual vai ser? O silêncio ainda é o mesmo e predomina Os filmes já não são o mesmo Raps ficarão sem batida Foi a razão do sorriso quando eu me olhava no espelho Um inverno de quarenta graus, um verão coberto de gelo A pele morena que sempre me arrepiava E a harmonica que desde início ouvia minhas rimas e sempre apoiava A mulher com maldade que demorava pra arrumar A menina inocente que combinava vestida e alstar Foi um orgulho que nunca se dia E o beijo mais apaixonado E o riso forçado que eu tinha que dar O mesmo tanto bolado Brigava por tudo e por nada a todo momento A velha desculpa que só precisava de um tempo Foi embora por algum motivo que eu já não sei mais E se a união faz a força A falta dela o que faz me diz O mais doce veneno que um dia eu já pude provar Quem ia pra roda de rima comigo ao invés de estudar Foi a garota que dava risada e falava de tudo E se a chapa esquentasse não importa o motivo Brigava com o mundo pra eu não brigar O canto no chuveiro que eu era obrigado a escutar Quem pegava o meu a barreta e ficava imitando eu rimar Quem fazia eu ligar pros parceiros e matar a pelada Porque aquela noite ela queria mais Meu proceder deixam ela inspirar A garota mais surpreendente e difícil de achar Aquela que quando ouvia meu rap mandava aumentar Aquela que quando brigava sempre me ouvia Mas depois de um tempo jogado no vento Aquele silêncio me ensurdecia e era pra ser pra sempre Pra sempre era pra ser pra sempre Lembra E era pra sempre Tchau, tchau.